Ingrid, meu companheiro de viagem, a gente foi pra Nova York, né? E aí lá na vaca, assim, eu falei, Ingrid, eu não aguentava mais, alguém traduzindo pra mim, eu queria andar com as minhas duas pernas, então eu falei pra ela assim, eu vou comprar uma calça, eu sei comprar, uma calça, eu sei o número da minha calça, que é 31 o número da minha calça. Quando o Ingrid entrou na loja, eu tava assim, ó, pra mulher, Thursday one, Thursday, Thursday one, Thursday one, quinta um, Thursday one. Não é nem 31, é quinta um. Quinta um, é isso que eu falei, quinta um, eu tava quinta um, quinta um. E a mulher? Não, a mulher olhando pra minha cara, eu, Thursday one, Thursday one, Thursday one, aí a gente repete, né? É igual pra falar assim, você, você sabe onde é a rua que tem aquele, 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 aquela loja, aí a pessoa fica, no, I don't speak, aí você fala, É engraçado que hoje em dia você não precisa mais saber falar inglês pra ir pros Estados Unidos, e mesmo assim as pessoas ainda querem aprender inglês pra poder viajar sozinhas, né? Você fala, mas por que se hoje em dia não precisa mais, tem gente que mora, vive lá e não fala inglês? Porque é diferente, é diferente falar inglês, viajar falando inglês, quem viaja falando inglês ou quem mora lá e fala inglês, sabe que é muito diferente em todos os aspectos, é muito diferente. Você não botava as iguais, você não botava nem os sotaques, hein? Loja! Loja? Não. E uma vez eu ia com o Marquinhos, eu falei pra ele assim, eu fiz, mas eu falei, vamos fazer uma viagem que a gente vai fazer assim, a gente vai pegar um trem na Europa, sei lá da onde, a gente vai pra Paris e volta, é incrível, tudo lá é trem, entendeu? Aí eu marquei e falei, mas o Gustavo a gente vai falar isso como, que ele também não fala inglês, né? Aí eu falei, mas isso aí eu já, qualquer coisa... Isso aí tá onde? Na França? Não, isso aí combinando no Brasil ainda. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, isso aí eu falo, que é o seguinte, eu falo assim, toma com... Hi! Hi! Vem cá. É, this is train go to Paris now and come back with time, hein? Não dá pra entender? This is train go to Paris now and come back with time. Quer que você faça uma cara de que tá falando inglês, né? Não pode ficar com medo. O cara pensa que ele é que não tá aqui, né? E vê que tem alguém do lado, né? Então back with time, hein? Hoje eu não tá vendo se não tem um brasileiro que tá pagando. E você executar esse? Não, não, esse não, muito cara de pau. Pra uma coisa fazer sentido, ela tem que ter sentimento. Então não é o que você diz, é como você diz. Mas é muito importante lembrar que a primeira coisa que você quer quando você fala inglês, quando você pensa em falar inglês, é se comunicar. Você quer ser entendido. Depois você quer saber se tá perfeitamente, gramaticalmente, corretamente. A primeira coisa que você quer é ser entendido. A ideia da comunicação é essa, é fazer-se entender. Então é importante sim, sempre eu falo pros alunos, né? Você não falar inglês, ou não treinar o inglês durante suas aulas, como se você estivesse lendo a resposta. Não fala tipo, sei lá, ele tava doente. Não fala tipo, he's sick. Mesmo que você tenha fluído, mesmo que tenha sido legal, sabe? Precisa ter um sentimento, tipo, puta, ele tá doente. He's sick. Caramba. Sabe? Você tem que treinar a falar com o sentimento. É dizer mais do que o significado da palavra, né? Você interpretar o significado da palavra. Mas eu queria ter... Eu vou fazer inglês agora porque eu quero falar com a Beyoncé. Cismei com isso. Ela vai me querer. Eu quero conversar com ela, chamar pra ver minha peça. Como é que você chamaria ela hoje pra ver sua peça? É... My mother... É... Não, não dá, Jô. Não dá, Jô. Não dá. Quer um esquinho? Não, eu vou fazer... Eu vou fazer o... Eu vou fazer inglês e vou falar com ela.